Fazendo compra com o vovô aqui, ó. Agora eu acho que é a hora que mais emociona ele. Vovô, chega nessa prateleira aqui, o seu olho brilha. Chega nessa prateleira aqui, o seu olho fica brilhando. Vamos levar a cebola, que é pra fazer molho. Levar a cebola? É, pra fazer molho. Você sabe escolher cebola? Eu sei. Ó, então tô. Oi, tudo bem? Bom, aí ó. Abre o chapinho. Aqui ó, pronto. Vai lá. Escolhe lá, bichão. Eita, a parte que o vovô mais gosta do mercado, a cervejada. Aí ó. Já tá cheio de cristalzinho aqui, ó. Já falou, ó. Põe uns quatro fardinhas aí. Ô. Oi, bolo. Tá febouro. Sete e quarenta. Tá tudo, tá tudo mais, mais caro, viu? É, então pode levar só um pouquinho. Só um pouquinho? Beleza. Tomate. Ê, vovô Anécio. Aí, tá bom. Ó. Vamos levar um pouco de tomate. Tomate? Ó, tá na mão. Aí, ó. Fazendo a despesinha do mês. Dona Erza no veículo que tava com as pernas doendo. Aí o vovô se responsabiliza pelas compras. Dá uma olhada. Arrozinho. Feijãozinho. Ô. Viu? Ô. Esquecemos do feijão. Não comprou feijão. É mesmo. É, eu vi agora arroz e açúcar e não esqueci do feijão, vô. Tá bom. Tá bom? Vamos voltar lá onde que tá. Lá no começo, lá. Vamos voltar lá. Mas vira aqui e não é pra lá. Vamos pegar um feijãozinho. Tchau.